Caio André, que militou várias vezes ações coordenadas para tentar denigrir a imagem do prefeito de todas as pessoas. Aí agora eles se uniram de novo para fazer o quê? Para fazer uma CPI politiqueira, uma CPI véspera da eleição, faltando apenas 10 dias para as eleições. Eles estão usando a Câmara Municipal, o seu ouvido, para ficar falando coisas que eles deveriam fazer há 3 anos atrás. Se estavam desconfiados de alguma coisa com a mulher do prefeito, com a sogra do prefeito, com as licitações do prefeito, qualquer coisa com outro prefeito, por que não fizeram isso antes? Por que não fizeram isso lá atrás, quando tiveram tempo para fazer, num lugar de ficar enchendo o saco, sem visitar as comunidades, indo atrás de motoboy, que era o que o Rodrigo Guedes fazia. Sabe o que o Rodrigo Guedes passou? Todo esse período atrás de motoboy, atrás de gente para ficar enchendo o saco, mais nada, pagando blogzinho vagabundo, dono de página. Eu quero que você se enxergue, Rodrigo Guedes. Acho que aquele vereador, que eu não vou dizer o nome, mas tem uma matéria, que te chamou de moleque, eu acho que ele tem razão, porque você é um politiqueiro, sem noção, que não representa o povo de Manaus. Faltando apenas 10 dias para as eleições, vocês abrem uma CPI vergonhosa. Por que não fizeram isso antes? Por que vocês não apuraram a comunicação da prefeitura antes? Por que vocês não abrem agora uma CPI da comunicação da Câmara Municipal? É uma vergonha, é um circo de palhaços. Vocês são palhaços. E se quiser me processar, processe, porque eu vou ficar com a alma lavada, porque eu estou falando para o povo. Tem que haver fiscalização na prefeitura? Sim. Tem que haver fiscalização no dinheiro público? Sim. Tem que fazer CPI quando se desconfia de alguma coisa? Sim. Mas não em época faltando 10 dias para a eleição. Vocês deveriam ter feito isso nos 3 anos que vocês ocuparam essa cadeira e ficaram com a bunda de vocês esquentando, sem fazer absolutamente nada. Absolutamente nada pelo povo de Manaus. Então vamos demitir. Assinar sim agora a demissão desse bando de desocupados. E um deles chama-se Caio André e o outro Rodrigo Guedes. Duas pessoas que não fizeram absolutamente nada por Manaus. e estão apenas fazendo politicagem dentro da Câmara Municipal.